Estou aqui na APAI de Piuí e hoje está acontecendo o Arraiá Apaixonado da APAI. Muito interessante, muito bonito, os alunos dançando aqui a quadrilha, participando da festa e a gente fica muito feliz de estar aqui junto. Eu falo agora com o Antônio Eustáquio Gonçalves, ele que é pai da Esther, que é aluna aqui da APAI. Antônio, nos fale sobre a Esther, ela ficou entusiasmada para participar da festa, como foi? Bom dia. Bom dia, Dali. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse instante. Veja bem, a Esther é um caso até atípico, porque ela se emociona com tudo que tem de barulho, principalmente quando é uma quadrilha, com essa emoção, essa apresentação maravilhosa que vocês fazem aqui, ela fica muito feliz. E ela ensaiou esses dias todos e estava ansiosa, então? Sim, ela não interage bem devido ao quadro dela, mas de uma forma ou de outra, ela fica feliz, a gente percebe essa felicidade nela. E aqui na APAI é muito bom para ela, né, o Toninho, porque desenvolve bem mais, não é? Olha, com certeza. Eu tenho a Esther aqui em Deus dos seus primeiros dias de vida. Foi um, para nós foi uma benção. Eu não sei o que seria de nós sem a APAI, porque a APAI hoje é que ajudou ela em todo o quadro, toda a evolução dela, nós devemos a APAI, a ecoterapia, as piscinas, esse trabalho que tem sido feito. Temos aqui um quadro de professores, de coordenadores, um pessoal maravilhoso. APAI é tudo em Piuí. Muito obrigada, Toninho, pelas suas palavras, parabéns pela filha, que Deus abençoe. Que Deus abençoe você, que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E eu vou falar agora com a Aline de Figueiredo, ela que é a diretora aqui da APAI. Aline, os alunos, eles ficam ansiosos por essa festa junina, Arraiá, apaixonado da APAI de Piuí. Sim, os alunos ficam ansiosos, é uma festa que eles gostam muito. É um momento muito gostoso de interação, socialização, principalmente aí dois anos já, né, sem a gente ter esse encontro. Então é um momento muito gratificante para todos nós, profissionais, familiares. E eles ensaiam bastante, porque eu fiquei assim, apaixonada com a sincronia deles, né, muito, muito bonitinho. Sim, eles ensaiam bastante. E outro fator bem interessante, a festa esse ano, ela foi toda organizada pelos nossos usuários do Centro Dia. Então, desde o preparo dos caldo de feijão, canjica, no caixa, a gente tem um usuário trabalhando junto com um funcionário esse ano, na portaria recebendo. Então, a festa foi organizada pelos usuários do Centro Dia. Cada detalhe tem a participação especial deles. Tendo bastante interação, isso aumenta até a responsabilidade deles, né, se sentirem mais importantes. Sim, com certeza. Parabéns, viu Aline, foi muito lindo. A gente fica muito feliz de fazer parte aqui com vocês. Parabéns. E um detalhe, Aline, que a festa hoje foi para, somente para os pais, professores, não é mesmo? Isso, devido ainda, né, o contexto da pandemia, o nosso espaço não ser tão amplo, a gente achou mais prudente manter a festa ainda restrita, né, a profissionais, familiares e usuários. Mas nós vamos mostrar no Jornal da Onda e todo mundo vai poder assistir, todos eles aí se apresentando. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Roseli, nós que agradecemos a sua participação e da Onda Oeste. Roseli Amorim, para o Jornal da Onda.